Loto Fácil Desdobramento com 22 dezenas Hoje vou trazer aqui para vocês Uma dica de jogo Boa e barata Com apenas 3 jogos Um desdobramento com 22 dezenas Onde nós temos um jogo com bastante equilíbrio E grandes possibilidades de você estar acertando aí 12, 13, 14 e quem sabe as 15 dezenas Vamos com o professor Carlos Cruz? Vamos para o jogo de número 1 Primeiro, como consiste fazer esse desdobramento com 22 dezenas? Se o desdobramento é com 22 dezenas Logo nós teremos que eliminar 3 dezenas das 25 que aqui estão Aqui eu escolhi para eliminar as dezenas 0,8 Essa eu eliminei A dezena 13 Também vou eliminar E a dezena 19 Veja Na hora de você eliminar as suas dezenas aí Como fazer? Analise antes os resultados de jogos anteriores Veja as dezenas que mais estão saindo As que mais estão atrasadas Ou vá lá e tente sua sorte Escolha 3 dezenas que você imagine que não vão sair E elimine do jogo Não se preocupe com essas 3 dezenas que nós eliminamos agora Porque no final do vídeo Eu vou fazer um jogo número 4 Acrescentando essas 3 dezenas Para que se elas vierem a sair A gente não fique aí com sentimento de culpa Porque nós anulamos elas Vamos lá Agora qual é o próximo passo? Nós vamos escolher uma dezena fixa Uma dezena fixa somente Para colocar nos 3 jogos A minha dezena fixa foi a 0,1 Veja também aí A dezena de sua preferência Essa dezena 0,1 Eu vou estar colocando ela nos 3 jogos O jogo 4 É somente quando nós terminarmos Esse desdobramento com as 22 dezenas Aí nós criamos o jogo número 4 O próximo passo agora Escolha uma dezena Pode ser na ordem Pode ser aleatório Como você achar melhor E vá colocando ela Distribuindo em cada 2 jogos A mesma dezena você distribui Em apenas 2 jogos A minha próxima dezena aqui Foi a 0,4 Eu peguei assim Mas você pode Seguir na ordem Que ele também vai ficar Bem distribuído Porque as dezenas Acabam misturando tudo 0,4 Também aqui No jogo 1 E no jogo 2 A próxima dezena Que eu escolhi Foi a dezena 0,3 Aí você vem para o jogo 3 0,3 E volta para o jogo 1 0,3 Agora A minha próxima dezena escolhida Foi a dezena De número 6 Ó Paramos aqui no jogo 1 Vem para o jogo 2 0,6 E jogo 3 0,6 A próxima dezena Que eu escolhi Foi a dezena 15 Volta para o jogo 1 15 E jogo 2 15 A próxima dezena Foi a dezena 10 Vem aqui para o jogo 3 E retorna para o jogo 1 A próxima dezena escolhida Foi a dezena 10 Agora eu vou com a dezena 23 Paramos no jogo 1 Vem para o jogo 2 23 E volta para o jogo 2 De número 3 23 Agora volta a escolher outra dezena Pegamos a dezena 23 E vamos para a dezena 0,2 Voltar para a dezena pequenininha aqui Jogo 1 0,2 Jogo 2 0,2 A próxima dezena Vamos pegar a dezena 0,9 Aqui no jogo 3 0,9 E no jogo 1 0,9 A próxima dezena 0,9 12 Vai ser No jogo 2 E Também no jogo 3 Agora que vocês já viram como fazer Eu vou Dar uma adiantada Para o vídeo não ficar muito longo Vai escolher de duas em duas Ou a dezena distribui Uma dezena distribui Em cada um dos dois jogos Então aqui no jogo 1 A dezena 0,9 17 Vou fechar o jogo aqui 14 E 16 11 21 20 E 22 Fechando aqui com a dezena 25 No jogo 2 12 Já está aqui 17 0,5 E 16 18 21 0,7 22 E 24 No jogo 3 Paramos na dezena 12 Então vem 14 0,5 11 18 20 0,7 22 E 25 Aqui nós fechamos O desdobramento Com 22 dezenas Em 3 jogos Como eu disse a vocês Eu vou fazer o jogo número 4 Ó Jogo 4 Incluindo As 3 dezenas Que nós acabamos excluindo Que foi a dezena 0,8 13 E 19 Então vamos começar o jogo Pela nossa dezena fixa Ó Que foi a dezena 0,1 E as 3 dezenas Que nós acabamos Excluindo Ó Que foi a dezena 0,8 13 E 19 Agora nós vamos acrescentar Outras dezenas para fechar o nosso jogo Vou acrescentar aqui a dezena 0,2 A dezena 0,8 A dezena 0,8 11 12 15 16 16 19 22 23 23 24 25 25 Onde está aqui a dezena 19 Entenda como a dezena 18 Acabei copiando errado Então aqui está mais um modelo de desdobramento da loto fácil Onde nós temos jogos bastante equilibrados Pode ver aí Com dezenas pares, dezenas ímpares Bem distribuídos jogos Jogo fácil e barato aí para você fazer E tentar acertar as 15 dezenas Então, se você gostar Não esqueça Se inscreva no canal E deixe aquele joinha Valeu Até a próxima Rumo aos 15 pontos da loto fácil